Música Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás Está começando mais um programa das 7 horas da manhã neste domingão Então bom dia para vocês meus amigos palmeirense Que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia E eu quero agradecer a amiga Maria Lúcia dos Santos Que apoiou o canal Verdão Campeão ontem com 20 reais E vai entrar na lista com 3 nomes na lista Então minha amiga Maria Lúcia, muito obrigado e faça igual a ela Neste domingão, vire apoiador do canal Porque está chegando o dia do sorteio Meus amigos palmeirense, então fique ligado Que você pode ganhar uma camisa por apenas 10 reais Com 10 reais você terá um nome na lista E com 20 reais você terá 3 nomes na lista E com 50 reais você terá 7 nomes na lista Torcedor palmeirense, então não perca essa grande oportunidade De ganhar uma camisa linda Essa daqui é do ano passado E a deste ano está linda demais Torcedor palmeirense, então venha virar apoiador Do canal Verdão Campeão O Pix está aqui na tela Torcedor palmeirense, então venha Torcedor palmeirense inscrito aqui no canal Verdão Campeão Então galera palmeirense, quinta-feira tem decisão Para o nosso grandioso Palmeiras E olha essa notícia Se liga aí torcedor palmeirense Vou começar a fazer hoje a primeira previsão Das semifinais do Campeonato Paulista, tá bom? Mas antes de começar o vídeo Deixa seu like, se inscreve no canal Comenta, compartilha e bora lá Família, vamos falar de Palmeiras e Novo Horizontino aqui, tá? Então o primeiro jogo da semifinal Esse jogo, se não me engano, vai ser já 28 Eu vou fazer novamente Mas vamos ver a energia aqui da primeira previsão Então bora que bora Energia positiva, pensamento e vibrações positivas Já deixa seu palpite aqui nos comentários Mete o dedo no like Já se inscreve no canal também Vamos de três cartinhas aqui Vocês viram que eu fiz um vídeo, né? De quem vai ser o campeão do Paulista Quem tem mais chance desses quatro times Eu falei pra vocês um time aí, né? Não vou dar spoiler Quem quiser assistir, corre lá que tá aqui no canal Então vamos lá, três cartinhas Então nós temos o Palmeiras com a árvore O buquê centralizado e as nuvens Acho que o Palmeiras vai sofrer um pouco de De... como que fala? Desorganização Um pouco de uma instabilidade Durante esse jogo Vai ter uma dificuldade pra crescer Durante o... Os 90 minutos Então vai ser um jogo bem conturbado Não vai ser fácil não pro time do Verdão O buquê centralizado mostra que tem surpresas Que tem felicidade Que tem a colheita de méritos aqui Tem um pequeno crescimento durante a partida Mas pode estar sendo interrompido aqui Causando um pouco de instabilidade pra equipe, tá? Vamos ver o Novo Horizontino O Novo Horizontino tem o Caminhos Mas tem a Montanha barrando E os Ratos finalizando É, gente O Palmeiras não vai enfrentar um time fácil Mas o Novo Horizontino mostra Que eles vão fazer escolhas muito difíceis, né? Terão também caminhos abertos bloqueados Então uma dificuldade aí pra conseguir um gol Uma dificuldade grande disso E os Ratos finalizando, né? Mostrando que o caminho seria mais a derrota Então, hoje, apesar do Palmeiras, tá? Com um pouco de desorganização Vai passar por alguma confusão Alguma conturbação, né? Não vai ser um jogo tão fácil Eu vejo, com certeza, o Palmeiras passando Avançando pra final, né? E ganhando esse jogo O Novo Horizontino vem com bastante dificuldade aqui Apesar de ser um time que tá indo muito bem no campeonato Tá jogando super bem Eu vejo que o Palmeiras vai impor aqui Limitações grandes E o Novo Horizontino vem mais inferiorizado, tá? Então eu vejo aqui uma derrota Pro time do Novo Horizontino E, consequentemente, Palmeiras passando Avançando pra final do campeonato Paulista 2024 É, meus amigos palmeirenses As energias estão muito positivas Para o nosso grandioso Palmeiras Para a decisão de quinta-feira E contra o Novo Horizontino É semifinal no Allianz Parque Graças a Deus a nossa casa está de volta O Allianz Parque Então vamos torcer e apoiar muito Para o Palmeiras fazer uma boa partida E se classificar para mais uma final de campeonato Paulista rumo ao tricampeonato Meus amigos palmeirense Galera palmeirense Olhe bem Guarde essa data Torcedor palmeirense Que é de muito orgulho para nós Olhe bem No dia vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e dois Primeiro gol como profissional pelo Palmeiras O Hendrick, meus amigos palmeirense E no dia vinte e três de março de dois mil e vinte e quatro Primeiro gol de Hendrick pela seleção brasileira Hendrick de apenas dezessete anos e sete meses Meus amigos palmeirense Nosso craque, nosso cracaço, nossa joia aí Que vai jogar no Real Madrid no meio da temporada Meus amigos palmeirense Mas ainda é jogador do Palmeiras Olhe bem Com apenas treze anos de idade Ele já estava brilhando no sub-quinze Com quatorze anos Já estava brilhando no sub-dezessete Com quinze anos Decidiu um título inédito para o Palmeiras E para a seleção com oponentes de vinte anos de idade Com dezesseis anos O garoto aí foi campeão brasileiro, paulista e da Supercopa E com dezessete anos ele falou Dá a bola em mim e carregou o Palmeiras para uma virada histórica Com dezessete anos marcou pela seleção brasileira em Wembley na Inglaterra Hendrick é nosso Hendrick é do Brasil Hendrick é do mundo Histórico, sensacional O nosso garoto Hendrick, meus amigos palmeirense Que a gente tem que aplaudir aí Está começando aí uma excelente carreira E que a gente deseja aí toda a sorte do mundo E que Deus possa abençoar a carreira do nosso mini craque aí Meus amigos palmeirense E por quê? Infelizmente tem pouco tempo no Palmeiras Mas que ele possa ser o futuro da seleção brasileira O nosso cracaço, o nosso camisa nove Que possa levar a seleção brasileira Para o tão sonhado hexacampeonato Meus amigos palmeirenses Que faz tempo que a gente não ganha Eu ia falar Palmeiras Eu estou acostumado a falar Palmeiras Quando a seleção ganhou em 2002 Eu tinha 17 anos de idade E hoje estou com 39 Então faz tempo pra caramba Meus amigos palmeirense E muitos garotos que assistem aqui o canal Verdão Campeão Nem era nascido em 2002 Meus amigos palmeirense Então vamos torcer muito Para que Hendrick possa arrebentar Esse restinho de tempo No Palmeiras Depois no Real Madrid E virar uma potência mundial Meus amigos palmeirense Na terça-feira tem o jogo contra a Espanha E vamos ver se o Dorival vai ter a coragem De colocar o garoto como titular Meus amigos palmeirense E que ele possa fazer aí Mais um golzinho Porque o garoto está com muita moral Torcedor palmeirense Então galera palmeirense Já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense Que tem voz e vez aqui no canal E o primeiro áudio de hoje É ela Nossa torcedora raiz Nossa grande amiga Marinalva Vamos ouvir O melhor dizendo Bom dia Estou passando novamente no seu canal Para falar do nosso querido e amado Palmeiras O melhor dizendo Do nosso querido e amado Verdão Que nós torcedores Amamos de paixão Hoje eu estou super feliz Pois só em ver O Hendrick fazendo gol Nessa seleçãozinha brasileira Eu para falar a verdade Eu não acompanho o jogo Da seleção brasileira Mas porque vi o Hendrick jogando Eu não torci para a seleção Mas torci para o Hendrick fazer o gol Assim o Hendrick pôde mostrar Para todos esses Esses outros jogadores Das trica Dos mulambentos E dos gambá Que nós Eu tenho quase certeza Que quando o Hendrick entrou Estava 0 a 0 Todo palmeirense Nesse momento Pensou Hendrick vai entrar E vai fazer o gol da vitória E foi isso que aconteceu Meus amigos palmeirense Nós palmeirense Temos um menino de ouro Para nos representar Na seleção brasileira E cala a boca Daqueles que falam Que nós palmeirense Não temos jogadores de peso Para quem é jogador de peso Mais importante do que o Hendrick Que pena que ele já vai embora Mas quanto ele já vem aqui Nós vamos aproveitar E vamos comemorar Muito, muito mesmo Para começar esse jogo Que vai vir agora Ele vai jogar com o Novo Horizontino Todos nós palmeirense Todos Nós temos que torcer Com garra Com força Com energia E ficar torcendo E com a esperança Para que nós passe E vamos ser campeão No outro jogo Em nome de Jesus É como eu sempre falo Nós palmeirense Só podemos perder A esperança Que a gente não vai ser campeão Quando o juiz Tira o apito da boca E coloca no bolso Né gente Quando ele estiver apitando Nós temos que ter fé E a esperança É isso aí Ah Jean Quero também mandar um abraço Especialmente Para você Para sua esposa E para meus amigos É muito né Eu não posso falar o nome de todos né Mas vou falar o nome De alguns E os outros Sinta-se abraçado por mim Tá Quero mandar um abraço Para o Pedro O Vandelei O Sebastião O Alexandre O Sandrinho O Marcos José Luiz José Massa O Suda Né José José Nilton na Bahia Outro amigo querido também na Bahia Um amigo maravilhoso Do Sergipe Um amigo aqui em Bagabal Dois em São Luiz O Alex E um amigo querido também tá Fique com Deus Jean E uma boa noite Bom dia minha amiga Marinalva Um grande abraço Para você Fica com Deus também Tamo junto E é nós Minha amiga palmeirense É nosso Hendrick aí Dando bastante alegria Para o torcedor palmeirense E para A população brasileira Que gosta de futebol Que estava assistindo Que tem esperança Que tem esperança Que a seleção brasileira Possa um dia Ter grandes jogadores E ganhar uma Copa do Mundo Que tá Faltando aí Muito Tem muito Faltando não Tem muito tempo Que a seleção brasileira Não ganha E como ele é palmeirense É cria do nosso verdão A gente vai voltar a assistir Eu só assisti o jogo ontem Por conta do Hendrick E por conta do Murilo Que poderia entrar Nem entrou Mas o Hendrick Entrou e representou muito bem E deixou a torcida palmeirense Muito feliz Minha amiga Marinalva Um grande abraço para você Tamo junto E é nós Vamos lá para o próximo áudio É o grande amigo aí José Luiz Tá chovendo aqui Não sei se dá para ouvir Mas vamos colocar aqui O áudio do amigão José Luiz Bom dia meu grande amigo Jean, tudo bem? Que é o José Luiz Carapicuiva Então já estou passando Para falar do nosso Palmeiras Agora o nosso Palmeiras Vai jogar quinta-feira Dia 28 Chega logo quinta-feira Vamos enfrentar o Novo Horizontino É jogo da semifinal Jogo muito importante E o Palmeiras tem que jogar bem Para ganhar para nós Ir para a final Eu sei que Novo Horizontino É um time bom Pode o Palmeiras Dar bobeira Jogar bem Focado em todo momento Para buscar o gol Para conseguir a vitória Mas assim Eu creio que o Palmeiras Vai jogar bem Nós vamos sair com Com os três pontos E vamos avançar para a final Se Deus quiser Entendeu? E esse negócio do Gabigol No Palmeiras Jean, isso aí está certo? É verdade isso aí? Eu vejo um monte de canal aí No YouTube falando Assim, na minha opinião Eu acho que o Gabigol Eu acho que o Gabigol é um jogador Muito mimado Ele é muito cheio de confusão É um cara que pode também Rachar o grupo E o Palmeiras está muito bem O time do Palmeiras já está Bem encaixado Bem trozado E assim Se ele viesse para jogar É um bom jogador Mas Vamos esperar para ver Eu disse que o Gabigol Deu uma vó para contratar ele Mas vamos ver Mas se ele vier É só lá para o ano que vem Porque o contrato dele É até no meio do ano Ele pode assinar um pré-contrato Aí no ano que vem Dezembro Que ele já está liberado Mas beleza, Jean Manda um abraço especialmente Para você Para a sua esposa Juliana Vidal Para a nossa torcedora Marinalva Para o nosso amigo Rami de Porto Ferreira Para o nosso amigo Sebastião Ferreira de Maringá Para o nosso amigo José Massa Para o nosso amigo Sandrinho E para todos os inscritos No seu canal É nós, estamos juntos Quem tem mais tem doze Quem não tem que correr atrás E avante palestra Avante palestra Meu amigo José Luiz Um ótimo domingão Para você Estamos juntos E é nós Meu amigo palmeirense É meu amigo José Luiz É quinta-feira Chega logo Quinta-feira Torcedor palmeirense Não vê a hora de chegar Quinta-feira Eu sei que o Henrique Vai jogar na seleção brasileira Mas a nossa emoção É assistir os jogos Do nosso grandioso palmeirense E principalmente No jogo decisivo Contra o novo horizontino Que vale vaga Para a final do Paulistão Aí Rumo ao tricampeonato Então vamos Que vamos aí Que o Henrique Possa voltar Inspirado Depois de fazer um gol Torcer para ele Fazer outro gol Na terça-feira Contra a Espanha E ele vim bastante Inspirado Para essa semifinal Meu amigo José Luiz Aí Vamos que vamos O Palmeiras Está encaixadinho Concordo aí Com a sua opinião Sobre o Gabigol Jogador que pode Rachar o elenco Mimado demais Não Pode ouvir Um não do treinador Que já fica com raiva Então a gente Então a gente fica com medo De um jogador desse Vim para o nosso elenco E tumultuar o ambiente Que é muito bom Aqui no nosso Grandioso Palmeiras Mas Vamos aguardar Para ver o que pode acontecer Se realmente o Abel Querer o cara É o Abel Se o Abel Quer o cara Se isso for verdade Também Mas se o Abel Quiser o cara E o cara Vim Aí a gente Vai ter que apoiar Meus amigos Palmeirinhos Então Vamos lá Para o próximo E último de hoje É o grande amigo Também Alex Cavalho Vamos ouvir Bom dia Quem tem 12 Tem mais Quem não tem Aqui é o Alex Cavalho De Somos do Maranhão Estou passando aqui Para falar um pouco Sobre o Henrique Jogador do nosso Palmeiras Que boa Situação Hoje Na seleção brasileira De futebol Uma grande seleção A Inglaterra O que esse menino Pode evoluir já A gente está Há bastante tempo Que não tem um Camisa 9 Você acha que esse Pode ser o futuro Camisa 9 Um forte abraço Para você Um abraço Para o Palmeiras E um abraço Juliana Vidal E um abraço A Vanderlei De Porto Ferreira Em Péu de São Paulo Tudo de bom Para você já Muito obrigado Meu amigo Alex Cavalho Um ótimo domingão Tudo de bom Para você também Tamo junto E é nós Que Deus abençoe você E toda a sua família Meu amigo palmeirense Meu amigo palmeirense Eu não vou cravar aqui Porque a gente não é mãe De nada A gente não sabe o futuro Mas o Hendrick Tem tudo Para ser um grande Centroavante Um grande atacante Da seleção brasileira O moleque Já é um fenômeno Por quê? Por conta da idade dele Que ele já vai Pulando etapas Como eu falei No programa de hoje Com 13 Ele já jogava Com 15 16 Com 14 Já jogava Contra os garotos De 17 anos Com 15 Já jogava Contra os garotos De 20 anos Com 16 Já estava no profissional Hoje com 17 Jogando na seleção principal Fazendo gols Decidindo aí O clássico contra O clássico contra A Inglaterra Então ele indo Para o Real Madrid Ele tem muito A evoluir A crescer A aprender A cultura lá Do futebol Espanhol O Real Madrid Que é o maior clube Do mundo Depois do Palmeiras Depois do Palmeiras Então ele tem muito Para evoluir lá O clube parece Que vai ter paciência Porque pela mídia Que o jogador Está levando também Para o Real Madrid Então ele tem tudo Para crescer E virar Uma potência mundial Meus amigos Palmeiras Talento ele tem Vontade Ele tem Moleque é focado aí Moleque está Muito dedicado A ser um grande Jogador de futebol Então ele tem Tudo para ser O futuro Da nossa seleção Brasileira Meus amigos Palmeirense E a gente vai Torcer e pedir a Deus Que ele possa conseguir Meus amigos Palmeirense Então galera Palmeirense A gente vai ficando Por aqui Um ótimo Domingão Infelizmente o Domingão Não tem Palmeiras É um Domingão Triste para o torcedor Palmeirense Que é acostumado Torcer e apoiar Para o nosso Grandioso Palmeiras Mas neste Domingão Vire Apoiador do canal O Pix está Aqui embaixo E por apenas 10 reais Você pode ganhar Uma camisa Oficial Torcedor Palmeirense E todo mundo sabe Da promoção 23 nomes 50 reais 7 nomes Meus amigos Palmeirense Então um grande abraço Tamo junto Fica com Deus E avante Palestra Tchau Tchau Tchau